Você fugiu de mim, você quis assim, você mudou demais Todos os seus defeitos, me furam no peito e me passam pra trás Você não quis me ouvir, você nem quis saber, você subestimou Falou mal de mim, vive brigando assim, matando o nosso amor Falou mal de mim, vive brigando assim, matando o nosso amor E começou a beber, e começou a fumar, e até se vender Hoje que a volta, louca pra me amar, quem não te quer sou eu Hoje que a volta, louca pra me amar, quem não te quer sou eu Vai embora, vai embora, tudo acabou Vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Ou vai embora, vai embora, tudo acabou Ou vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor O nome dele é Toninho Ferreira Você fugiu de mim, você quis assim, você mudou demais Todos os seus defeitos, me furam no peito e me passam pra trás Você não quis me ouvir, você nem quis saber, você subestimou Falou mal de mim, vive brigando assim, matando o nosso amor Falou mal de mim, vive brigando assim, matando o nosso amor E começou a beber, e começou a fumar, e até se vender Hoje que a volta, louca pra me amar, quem não te quer sou eu Hoje que a volta, louca pra me amar, quem não te quer sou eu Ou vai embora, vai embora, tudo acabou Ou vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Ou vai embora, vai embora, vai embora, tudo acabou Ou vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Ou vai embora, vai embora, tudo acabou Vai embora, vai embora é o fim do ano